Fala vaqueiro doido, boa tarde. Rapaz, eu tenho, sei, mais uns três fãs aqui que todo vídeo que eu posto comenta e desce a lenha em mim. Que dia que vocês vão virar pro meu lado? Me fala. Pelo preço não é mais que obrigação ter tudo isso. Não, realmente eu vou concordar com você, cara. O valor de carro no Brasil realmente tá um valor alto, né? Mas, em relação ao que a Estrada oferece, né? Por ela ser cabine dupla, quatro portas e tudo mais. A capacidade de carga dela aí fora de estrada, ela é um baita de um custo-benefício no mercado de picapes compactas, né? Então, não tô comparando com Hilux usada, com L200 Triton e nenhuma outra. Tô falando no mercado de picapes compactas, o custo de benefício dela é ok, já que um assaveiro tá custando mais de 120 mil reais e as duas portas. Não tem câmbio automático, não tem carregador por indução, nem ar digital, nem nada disso. É mais simples do que a estrada que sempre foi considerada carro mais basicão possível. Beleza, irmãozinho?